A CIDADE NO BRASIL Encantado. Encantado estou eu de partilhar de figuras tão distintas e tão lindas. Eu passei três anos na Europa e tenho ouvido maravilhas a respeito de seu salão. Há os que garantem que nem mesmo os melhores de Paris e Londres se comparam ao seu. Com certeza vai me dar a honra de conhecê-lo ainda esta noite após o espetáculo. Claro. Segundo andar, Violeta. Não é o João Abrantes? Pega o binóculo ali na minha bolsa. Ah, pois claro. Eu ouvi dizer que está de volta e que comprou uma belíssima chácara na Tijuca. O que é isso? Na volta a conversão. Como na volta? Me dê isso aqui. Cadê Guilmar? Foi o rapaz. Foi o rapaz que deixou no salão com o Olavo. O meu pai, Gister, era uma pulseirinha sem valor. Por favor, pedi que lhe desse recado. Que recado? Que gostaria que você usasse na viagem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não, não, não. Eu devolvi o carro. Estava demorando. Achei que tivesse acontecido alguma coisa. Fiquei preocupado com você. Não devia. Mas confio. Fiquei preocupado com você. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ué, só vou exigir o que é meu de direito. E depois, direto pro vapor. Convescote outra vez? Está me recriminando? Dessa boca não sai uma palavra. O Inácio só podia arcar com as despesas no Vale das Flores naqueles três dias porque um amigo lhe tinha conseguido um desconto. Agora já é alta temporada. Mas não faltam lugares agradáveis aqui mesmo na corte. O Inácio não deixa que eu pague despesa alguma. Fica constrangido, eu entendo. E tudo que eu tenho feito com ele tem me dado muito mais prazer do que qualquer evento sofisticado que na maior parte das vezes só me traziam tédio. Aposto que é golpe. Ih, conheço tanto gênero. Muitos começam a se constrangidos de aceitar uma taça de vinho pra daqui a pouco insinuar que precisam de uma boa carruagem, vestuário completo. Se as pessoas fossem embora daqui agora, imediatamente. Vá pro pardeiro da Clotilde, vá pro diabo que acarreta. Mas eu só estava tentando lhe abrir os olhos. Vá logo, Guilherme. Não quero mais ouvir a minha voz. Nunca mais. Vá logo. Oh, meu Deus. A Florinda não vai ser tão mal assim, Guilherme. A Esther nunca simpatizou com ela. Mas você... Vai pra onde, Guilherme? Pro diabo que me carregue. Com as palavras dela própria. Depois de todos esses anos de dedicação. Todos esses anos! Mas... O que aconteceu com a Florinda? Você está deixando o salão? Peraí! Ei, ei! Uma mulher que eu ouvi! Tenho tanto medo de enfrentar o Clemente. A baronesa gosta demais de você. Se souber a razão do seu desassossego então, bota esse feitor pra correr. E o barão? É homem de confiança dele. Lambibotas, mamuio... Tem que tentar, Zumira. Vai ficar com esse Exu no seu rastro até quando? Já imaginou perder seu quartinho no seu canto com seus bagurins? Se eu fizesse a vontade dele... Acha que essa cascavel vai ser... Vai se contentar com uma vez só? Capaz até de ele botar barriga. Em frente! Fale! Fale com a baronesa, menina. Padre Lent já foi embora. Baronesa mandou a senhora servir o chá. Coragem! Não precisa contar tudo. Explica só a razão do seu apego ao quarto. Mas... Se quiser hoje mais tarde... Vamos acabar com esse mafo aqui! Ai, não quero ouvir mais um pio aqui dentro, hein! Já vai deitar, senhora? Ai, eu tô muito cansada. Eu tô... Preocupada. Eu não tô mais sabendo o que fazer, Zumira. É com o senhor Ventura. Eu tenho quase certeza que ele planejou esse encontro. Devia pensar que eu estaria sozinha no carro. Quem sabe também naquela tarde quando procurou na cachoeira. Procurou-me. Faz seis meses na corte. Eu não disse nada a ninguém... Porque... Zumira, senta aqui. Eu confio em você. E nossa última estada na corte... Seguiu-me na rua. Fica calma, senhora. Esses problemas todos vão acabar se resolvendo. A senhora não merece. Vem. Vem tomar seu chazinho. Vai esfriar. Você queria se abrir comigo sobre alguma coisa que eu estava preocupando, Zumira. Outra hora eu comento. A senhora já tá com um problema demais na cabeça. Agora. Por favor. Fale. É o Clemente, sabe? O feitor. Ele... Desde que o Pedro morreu, ele vem falando em me trocar de quarto. Passar eu e as crianças pro dormitório grande e eu... Eu não queria sair do meu quartinho. Helena. Você vai ter que me ouvir, Helena. Eu te adoro. Me ouça. Você está louco. Se nos verem aqui, vai... Eu tinha que falar com você, Helena. Eu precisava lhe dizer. Você tem que me acreditar. O seu filho. O meu filho? O Abelardo. Acredite, Helena. Não queria fazer nenhum mal a ele. Mas eu precisava lutar. Eu corri o risco de ficar desmoralizado diante dos homens. Você inutilizou, meu filho. Não. Eu não. Eu tinha certeza que podia vencê-lo sem causar nenhum ferimento grave. Foi o escravo. O animal. Pajulador. Trachoeiro. Por isso matei o miserável. Helena. Você precisa acreditar em mim. Isso é muito importante. Tudo que eu tenho feito. Minha luta pra comprar essa fazenda. Eu quero você. Não diga isso. Pelo amor de Deus. Eu sou casada. Eu sei. Você também é casado. Mas isso não tem importância. Eu mando Bárbara e minha filha pra corte. Eu compro ouro verde. Mas não é a fazenda que eu quero. Não diga isso. Pelo amor de Deus. Não diga mais nada porque eu... Eu quero você, Helena. Você precisa me ajudar. Eu? Ajudar você. Faça seu marido me vender. Convença-o a me vender a fazenda e a ir embora. Então ficaremos. Nós dois. Sozinhos. Juntos. 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 Mal inglês. Música. Juntos. Juntos. Valen sharks. Johnny. Menina, diga ao Clemente pra me procurar na biblioteca. Ó, vocês ao trabalho. Faz ele vender, é tudo o que eu preciso pra... O que é isso? É nada, eu tenho que ir, é só isso. Helena, faz o que eu estou dizendo. Convença aquele infeliz a vender a fazenda por nós, Helena. Um negro, senhor. Acho que era do Ventura, vou atrás dele. Regina? Mas em outros momentos eu sinto como se houvesse uma nuvem negra sobre minha cabeça. Uma nuvem negra? Eu não quero mais continuar me encontrando com você desse jeito. Penso em amanhã. Em depois de amanhã. Em depois, depois de amanhã. Eu quero mais, Esther, eu quero muito, muito mais. Só vou me sentir completamente feliz se eu me casar com você. O quê? Casa comigo, Esther. Casar? Por que não? Eu sei que você não respeita convenções, mas... Convenhamos, uma mulher como eu não pode... Não pode o quê? Viver ao meu lado? Dormir comigo todas as noites, acordar de manhã na mesma cama? Compartilhar a vida, cada momento bom, cada dificuldade? Casar, ter filhos, criar uma família? O problema é que eu não tenho recursos. O que me deixou meu avô dar justo para... Para uma vida simples. Até que eu posso terminar a faculdade. Por isso não, Inácio. Eu tenho dinheiro. O suficiente para nos mantermos muito bem até que... Não, não gostaria. Não ia me sentir bem. Eu entendo. É um orgulho natural. Mas, francamente, a minha impressão é de que você está querendo demais. Nós estamos bem assim. Podemos continuar. E eu não estou me sentindo bem assim, Esther. Eu quero... Eu quero muito mais a verdade. Mas lá no fundo... Acho que você também quer. Diz pra mim. Diz pra mim, olhando nos meus olhos, que você não quer. Uma vida ao meu lado. Casar, ter filhos. Diz. Diz. Santana, praticamente, não existia. Meia dúzia de gatos pingados, alguns engenhos. Mas agora, veja a barbearia, por exemplo. Que movimento. Santo café, seu Ventura. É, mas ouvi dizer que há uma ou outra fazenda aí que não está progredindo muito. Bom dia. Este é o jornalista, o dono da Gazeta Local. Seu cliente também, presumo. Não por muito tempo. Pode acreditar, seu Ventura. É um assunto... Delicado. Particular. E já que você está esperando a vez, eu estava precisando de um... Pequeno empréstimo. Assim como o meu resto. Mas você já está me devendo 15. Bom dia. Doutor Gênesis, Gaspar, Reinaldo. Este é o doutor Xavier. Já nos conhecemos. Como vai, doutor? Como vai? Mas tem que esperar um pouquinho, doutor. Não, 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 hoje não, Gaspar. Muito obrigado. Eu vim só convidar meu sobrinho para almoçar. Vamos? Tá bom. O que é que você não está aí? Lamento não poder ajudar. Até mais ver. Do médico eu não cobro, mas do sobrinho. São parentes, então? É, tio do jornalista, né? Irmão do seu pai, né? Criou e sustenta até hoje. Coitado. Que moço aqui entre nós, hein? Mas e a Gazeta? Está falida. Quem depender de Bartolomeu, jornalista, o país está arruinado. É abolicionista. Tem certeza que não quer vir comigo e fazer essa visita a Juliana, mãezinha? Não. Não há motivo. Você quer conhecer uma moça da sua idade. É natural. Eu só ia atrapalhar. De qualquer forma, mais tarde deve vir o doutor Xavier. Fazendo a contabilidade? Está tudo no lucro, dona Bárbara. Acho que o seu Gino vai ficar satisfeito. Ele marcou o encontro com você aqui? Falou que vinha quando pudesse. Como quando pudesse? Quem administra a fazenda é você. Por que que Gino passa tanto tempo na rua? Por que que ele fica tão pouco tempo dentro de casa? Vitório, fala a verdade! O meu marido está com algum problema que... Algum problema de saúde, por exemplo, que está querendo esconder de mim? Seu Gino tem uma saúde de ferro, dona Bárbara. A senhora nem devia dizer uma coisa dessas, porque é atrai. Eu vou esperar um pouco aí fora, porque estou achando meio abafado. A boleta mudou o traseiro. Estou sem apetite. Está escuro aqui. Posso abrir um pouco as cortinas? A senhora tem sorte de ter um quarto com tanto sol. O meu avô, que era rei em Angola, chegou a salvar muita gente que se dizia possuída com um simples conselho de recomendar banho de sol. Rei, Jesus? Você é nobre, então? O meu avô ganhou esse título por acharem que ele tinha poderes, mas, na verdade, era apenas um devoto do sol. Ele dizia que o sol é o maior inimigo das forças do mal. A senhora já reparou que os feitiços nunca são feitos pela manhã? Verdade. No entanto, teve uma vida de trevas, o meu avô. Por quê? Como era chefe de sua tribo, ele teve a oportunidade de interferir numa remessa de escravos para o Brasil e veio no lugar de uma mulher por quem tinha se apaixonado loucamente. Quis poupá-la do flagelo da escravidão. História linda. Mas triste. Ele passou a vida inteira pensando nessa mulher. E antes de morrer, ele soube que ela havia embarcado no navio negreiro com o intento de encontrá-lo aqui. Morreram sem nunca terem se visto. Que amor imenso. Nenhum oceano inteiro foi capaz de destruir o sentimento dos dois porque era forte e verdadeiro. Para mim ficou uma lição, Dona Esther. Eu nunca deixo de ouvir o que meu coração diz, mesmo que me arrependa. Prefiro me arrepender do que fiz do que pelo que não fiz. Claro. Vou te preparar o carro, Jesus. Eu vou sair. Mas a senhora... Logo, vá logo, Jesus. Rápido, prepara o carro. Entra por mim, Jesus. Pergunte-se o senhor Inácio está. Não quero que me vejam sem necessidade no estado em que me encontro. Pegule-se o senhor Inácio está. Sejam bem. Está joula de loco. A senhora tem sure de dar o carro. Acabou de sair Pagou a conta, não disse pra onde ia E levou toda a bagagem Não Não pode ser Fui embora sem nem ter me... Me dê sua mão, Jesus Estou tosso Desculpe, Dona Esther, não fique nervosa Eu estava brincando O senhor Inácio está aí dentro, no quarto dele E muito provavelmente sofrendo pela senhora Que brincadeira de mau gosto é essa? Eu menti Menti pra senhora ver que está muito certa De ter vindo aqui E entender o quanto se arrependeria se não viesse Escravo confiado Como foi que teve a audácia de... Escravo que inventa um alvorrei E curandeiro É capaz de qualquer coisa Pra ver um sorriso nos lábios de sua senhora Eu tenho agido muito mal Você não merece Se eu tenho medo A única coisa que eu posso fazer É enfrentar esse medo do teu lado A ideia de ser tua mulher É a melhor coisa que podia ter acontecido na minha vida É tão bom Que eu fico com medo O que eu sinto Quando eu olho pros seus olhos Esse seu sorriso Me perdoe, Inácio Repete que a proposta que você me fez ainda está de pé Porque dividir a vida com você é tudo que eu sempre quis É tudo que vem lá no fundo Eu sempre sonhei e... e... e...